Olá, Fabrício Venencio aqui e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como você pode se tornar um imã para o dinheiro. Um imã para o dinheiro. Eu vou contar a minha experiência pessoal com isso, basicamente três atitudes que eu fiz, que hoje, eu sei que pode parecer um pouco estranho, talvez até pretencioso falar isso, mas é verdade, eu me sinto assim, sinceramente, um imã para o dinheiro. E por que eu posso te falar isso? Eu acredito que o dinheiro está na mão das pessoas. E eu vou usar o português mais claro possível aqui, às vezes a gente fica querendo buscar algumas palavras, mas eu vou falar o português mais claro. Muitas e muitas pessoas querem me dar o dinheiro delas em troca de eu fazer alguma coisa por elas. E muito, muito mais pessoas do que eu sou capaz de atender. Então, por exemplo, eu crio, uma das coisas que eu faço é criar reprogramações subliminares, personalizadas. É algo que eu não estou fazendo no momento. Inclusive, esse é um dos motivos de eu estar falando isso aqui para você, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo no suporte, o Carlos, e praticamente todo dia ele fala comigo, Fabrício, tal pessoa está entrando em contato, querendo saber como fazer personalizado e tal, tal. Eu falo, Carlos, fala para entrar em contato lá pelo site, mas eu falo para a pessoa, olha, agora só em março que eu vou poder fazer isso. Enfim, mentorias e tudo mais. E se você acompanha aqui, você percebe que eu não fico vendendo isso aqui. Eu não falo, né? Vem aqui fazer uma reprogramação comigo, eu venho fazer uma mentoria. Absolutamente eu não falo isso, mesmo assim as pessoas procuram. Então, é por isso que eu realmente posso falar isso aqui para você, tá? E o que eu vou te falar aqui não é, não quer dizer que é a única forma, tá? Eu vou contar as três atitudes, três atitudes que funcionaram para mim nesse sentido. Que se você fizer, com certeza vai funcionar para você também. Mas, obviamente, pode existir outras formas, tá? E o primeiro pilar, são três pilares que eu vou falar aqui para você. Um deles é um pilar interno e dois deles externos. E o interno é o principal deles, é o que a gente mais conversa aqui. Que é a questão da mentalidade. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro pilar para isso, a primeira coisa é você querer isso. Ou seja, você querer prosperar, você querer ter mais do que o suficiente. Vamos dizer assim, né? Eu não sei você, mas eu fui criado para querer ter o suficiente. Olha, se você tiver o suficiente, agradeça e está bom demais, não queira nada além disso. É óbvio que a gratidão é uma das coisas que a gente mais conversa aqui. E se no momento você só tiver o suficiente, realmente é importante agradecer por isso. Mas não quer dizer que tenha que ficar só aí, né? Então a primeira coisa é isso, é ter o desejo de prosperar. Tendo desejo é eliminar os bloqueios que impedem, né? As crenças limitantes que falam que você não pode, que você não consegue, que você não merece. E depois disso, você sentir que é isso. E isso que eu estou falando aqui para você, né? Se tornar um mimo para um dinheiro, é uma afirmação que eu fiz durante muito tempo. E hoje isso é a realidade. Isso é uma prova de como que as afirmações ou afirmações realmente funcionam. Então, se você quer realmente prosperar, se você quer ter abundância mesmo, não só o suficiente para sobreviver, vamos dizer assim, O primeiro pilar é o interno, sem sombra de dúvidas, tá? Mas aí, vem os outros pilares. Por mais que a gente conversa aqui mais sobre o interno, acontece duas coisas, né? Às vezes a pessoa quer ficar só no interno, ou seja, ela quer só resolver essa questão e não quer fazer mais nada. Ou então ela já quer ir direto para a ação sem resolver o interno. As duas coisas, pelo menos para mim, não funcionou nenhuma dessas duas coisas, tá? E essas outras duas, esses outros dois pilares, né? Aí já são ações mesmo, são coisas externas. E esse pilar, esse segundo pilar, é vender algo, tá? Se você quer prosperar, se você quer ter mais do que o suficiente para sobreviver. Como eu estou dizendo aqui, não é que é obrigatório, é óbvio que pode ter pessoas que conseguem isso sem vender algo. Mas estatisticamente, se você for pesquisar, a gigantesca maioria das pessoas ricas, milionários, bilionários, eles vendem alguma coisa, né? Vendem algum produto, algum serviço, alguma ideia, tá? E aí, eu particularmente estou vendo coisas minhas, né? As reprogramações subliminares. Daqui a pouco, no dia 17 de dezembro, vai ter a abertura das inscrições para o portal Reprograme-se também. Mas, mesmo se você não tem algo seu para vender, você pode vender algo de outra pessoa. Quando se fala aqui na internet, né? Algumas pessoas conhecem isso, né? O marketing de afiliados, que é você vender produtos de outras pessoas e receber comissão. Ou, enfim, existem N formas de você fazer isso, de vender produtos de terceiros e receber alguma comissão. Então, o segundo desses pilares, que funcionou muito bem para mim, é vender, tá? Vender algo. Mas, para isso, o primeiro pilar precisa estar resolvido. Porque, quando não está, você não consegue vender. Você não acha que merece. Muitas vezes, você acha que vender é ruim. Eu achava isso. Eu achava que vender era ruim. Mas, poxa, como que pode ser ruim? Algo que, eu acredito que se você vende alguma coisa, se pretende vender alguma coisa, é algo que vai ajudar a pessoa a solucionar algum problema. Não faz o menor sentido isso ser ruim, tá? Então, esse é o segundo pilar. Vender algo. E aí, agora o terceiro. E esse terceiro é realmente, assim, para quem quer jogar o jogo no topo, vamos falar assim, tá? Que é, antes de vender, por mais que você vai vender, mas antes de vender, você gerar valor para a pessoa antes de querer vender para ela. Isso, nossa, isso é o ápice. Eu posso dizer assim, tá? É o ápice. Se eu, por exemplo, o que eu vendo hoje, né? As reprogramações e o portal. Mas, se eu não tivesse esse canal, se eu não tivesse gerando valor de alguma forma, seria... Pode ser até que eu conseguisse fazer isso, mas não na proporção que é hoje. Com certeza não. Com certeza não. É muito, muito, muito mais fácil você vender algo para alguém quando você gera valor para ela primeiro. É indiscutível, tá? E isso, eu chamo isso, né? Eu ouvi isso a primeira vez com o Érico Rocha, uma pessoa que entende bastante de vendas, especialmente pela internet, de uma técnica que é a técnica do jardim, né? Que é a maioria das pessoas, elas querem vender para as outras. Como, imagina, né? Se os seus possíveis clientes fossem borboletas, né? E a pessoa quer ir ali, né? Com aquela redinha lá, buscando a borboleta, de tudo quanto é jeito. A borboleta foge, ela sai correndo atrás dela. E isso que eu estou falando aqui para você, né? De gerar valor primeiro, é a técnica do jardim. É você construir um local onde as pessoas fiquem confortáveis, onde as pessoas queiram estar, né? E aí você vende algo para elas, obviamente, né? Vende algo que realmente vai ajudar essas pessoas, tá? Esses são os três pilares que eu usei para me tornar um imã para o dinheiro. Ou seja, de ter muito mais pessoas procurando meus produtos ou serviços, muito mais pessoas do que eu realmente posso atender, tá? Como eu disse aqui, existem outras formas para isso, é óbvio que sim. Mas isso aqui eu estou compartilhando a minha experiência, o que eu sei, tá? E como eu disse aqui para você nesse vídeo do Portal Reprogram-se, é um portal, meu portal de desenvolvimento pessoal. Lá vai ter diversos treinamentos, né? Inclusive um chamado Mente Sã para o Dinheiro. Para esse primeiro pilar, se esse primeiro pilar, se eu não tiver resolvido, resolva isso, tá? Resolva isso. E no portal vai ter lá um passo a passo de como você resolve isso. As inscrições para esse portal vai estar abertas no dia 17 de dezembro. Vai ter um vídeo aqui explicando detalhadamente como vai funcionar, tá? E se você quiser estar comigo nessa e, enfim, resolver essa primeira questão inicialmente. Se for uma questão para você ainda, vai ser um prazer ter você lá, tá certo? Esse vídeo foi útil para você? Se sim, deixa um comentário aqui falando o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Certo? É isso. Grande abraço e até a próxima.